No tag de volta, Gurizada, vamos para mais um vídeo, hoje vencemos novamente, Gurizada, Grêmio e Caxias, 2x1 para o Tricolor e teve Suárez, vamos ver como Suárez jogou nessa partida, só os momentos aí do nosso Luizito e, cara, vocês que não estão apostando no Grêmio estão perdendo dinheiro, hein? A PagBet lá, Gurizada, vai lá que as cotações estão altas, vocês podem apostar no gauchão e qualquer também campeonato que está rolando no mundão da bola e, com isso, lá na PagBet, que tem cotações altíssimas, tu pode começar apostando R$1,00, vai lá, mano, primeiro link no comentário fixado, clica, te cadastra, deposita e começa a apostar e ganhar dinheiro, lá é assim, é super fácil, apostou, ganhou, acertou, mano, está pago, PagBet é muito simples. Beleza? Gurizada, vamos então assistir aí os melhores momentos de Suárez, tá? O vídeo editado aí pelos brabos lá do É o Grêmio, tamo junto, bora! É o Grêmio, os brabos, são meus brothers aí, mano, estão sempre aí acompanhando também o nosso conteúdo. Cara, o Suárez é diferente, meu irmão, o Suárez é, olha, é diferente, é diferenciado, irmão. Aí foi o primeiro gol do Grêmio, o gol do Bitello. O Suárez quase meteu o dele ali, hein? Quase, quase o gol foi de Suárez. Suárez ainda dominou com a boca. Suárez dá uns toquezinhos muito rápido, né, cara? Como é que pode? Olha aí, olha aí, olha aí! Ah, irmão, é que... Rateada aquele gol, né? Aquela bola não tem entrado. Ali foi muito forte pro Suárez, ali poderia ter sido mais um dele. Ah, ô Ferreira. Foi Ferreira ou foi o Bitello? Foi Ferreira? Cara, aquele lance ali, pelo amor de Deus, né, irmão? Aquele lance ali, pelo amor de Deus. E aí é o gol do Suárez, gol do Luizito, mano. Que deram uma sapatada pra ele, né, mano? Ele conseguiu dominar ainda, controlar a bola e meter lá, ó. Que gol de Luiz Suárez! Que gol de Luiz Suárez! Que gol de Luiz Suárez! Temos centroavante, gurizada. Temos centroavante. Que coisa linda, mano. Suárez, Suárez, Suárez! Luiz Suárez! E é isso, depois ele foi substituído pelo Tassiano. É, fazer o quê, né? Tassiano! Gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal e comenta aí embaixo. O que vocês estão achando de Luiz Suárez? E vai lá na Pagbet, te cadastra, deposita e já começa a postar aí. Nos próximos jogos do Tricolor pra ganhar dinheiro. Tamo junto, valeu, falou e fui!